Muito bem, esse é o canal 4 digital da NET, falando da nossa comunidade na prática, né? Para você que está aí no mercado, tem notícia boa? Liga para a gente. Tanto aqui no canal 4, como lá na Folha de Caxias, como na Rádio Caxias, ou você acessa o nosso site, cq7.com.br. Aqui vai ter notícias, estou falando aqui de uma Plastec Brasil, leva o Congresso para a Argentina na área do Plástico, a Entral lançando os novos LEDs aí na área de comunicação, o Banco do Vestuário aqui beneficia junto com o Trinopolo e a Conecta Software, aí a comunidade carente, a Expobento aí com uma realização bela de um evento lá em Bento Gonçalves. Enfim, algumas das notícias que vocês vão acompanhando aqui. Empresários apresentam a proposta, o Cimex aí, de 6,8 para os metalúrgicos, né? Metalúrgicos estão perdendo 13,5, que não tem ninguém que vai conseguir pagar isso. Mas como é campanha, vale tudo. Depois a gente vai se acertando e todo mundo ganha no final, porque hoje em dia não tem mais patrão, empregado, a gente tem que trabalhar junto para todo mundo ganhar. Para garantir o emprego, o empresário tem que ter lucro. Se não tiver, é teoria. Muitas vezes o cara vem aqui discursar, eu sempre digo, quer falar em cultura, precisa pagar o ingresso que tem ali no teatro. Tem que comprar roupa, tem que botar o negócio, você tem que produzir, você que está trabalhando, tem que produzir e sobrar um pouquinho para o tal do patrão. Se não sobrar, fecha. Fechou, não tem emprego. Não tem emprego, vamos fazer o quê? Trabalhar como funcionário público não dá, né? Até porque tem que trabalhar, produzir para sustentar uma máquina que está aí. Que muitas vezes trabalha contra a gente, mas é a vida. Vamos trabalhar de uma maneira que a comunidade ganhe. E a gente vai falar de gente que quer se preocupar com a sua saúde, quer melhorar de vida. Isso é todo mundo. Ninguém é melhor do que ninguém. Patrão ou empregado, a diferença é o cargo. Engenheiro ou pedreiro, não dá nada. Cada um na sua função. E a gente vai conversar a partir de agora com Vera Damian e a Rose Brogletto. Nós vamos falar sobre bem-estar. Está aí o jornal, está aí profissionais que lidam nessa área, trazendo um outro lado além dessa produção nossa. O que a gente tem que fazer para ter uma comunidade melhor, para ter uma vida melhor em família, na sociedade, com os amigos, enfim. No trabalho, nas instituições que a gente ajuda no dia a dia. E esse é o trabalho que nós fazemos. Então, estou acompanhando no site cq7.com.br ou na bem-estar aqui. Nós vamos passar agora em seguida aí o site, nosso bem-estar.com e você vai acompanhar as notícias. Dona Vera, é um prazer recebê-la. Muito obrigada. Agradecemos o convite. O prazer é nosso. Já que vocês têm essa predileção por notícia boa, a gente faz questão absoluta, porque o jornal Bem-Estar só tem notícia boa. E é verdade. E aí, tudo bem, dona Rosinha? É um prazer estar aqui no seu programa, Carlos. Ah, sim, que é bom. O que a gente pode falar do bem-estar e essa filosofia de vida, inclusive, que tu tens? E eu gostaria que tu passasse um pouquinho. Como é que tu está vendo esse mundo conturbado que a gente está aí? Uma briga para se manter, a gente está aqui com uma pequena empresa fazendo televisão. Meio quebrado, mas estamos lidando aí. Estamos aí brigando, tentando pagar as contas e tocando o negócio. Brigando como gente grande. E isso vale para qualquer um. Você está com um problema, um crédito, um negócio, vai negociar. Dívida. Tem grandes empresas que têm dívida que tu nunca vai ter na vida. Quer dizer, cada um tem o barulho que merece. Tem gente em recuperação, tem gente quebrada, tem gente que está bem. Um ano está bem, outro ano não está. Então, tchê, problema de dívida, não tenha vergonha. Vai negociar, cara. Só tem dívida quem tem crédito. Quem não tem crédito, não tem dívida. Vamos passar um pouquinho dessa tua filosofia, Vera. Como é que tu está vendo a realidade do que as pessoas, que esse é o grande tema de tudo. A gente fala em empresa, fala em negócio, fala em pessoas. Como é que tu vê a realidade de hoje? O ser humano, como é que ele está na tua visão? Olha só, eu não sou nem uma filósofa, né? Eu sou apenas uma jornalista lido com informação. Para lidar com o jornal Bem-Estar, para a gente, é um trunfo profissional, né? Porque é um jornal que, diferentemente hoje da tendência da mídia, que é trazer, divulgar notícias ruins e ficar com um foco absoluto, assim, no ponto de vista ruim, a gente procura olhar para tudo com um olhar positivo e trazer para as pessoas as informações do lado positivo, que, afinal, a gente sabe que ele existe de forma permanente, né? Com o jornal Bem-Estar, o que a gente traz para as pessoas? A gente traz para as pessoas uma ideia de que, sim, é possível viver com mais simplicidade, né? E fazer algumas escolhas importantes na vida, em termos de saúde e em termos de bem-estar. O jornal Bem-Estar, ele tem uma bandeira própria, que é a bandeira dos alimentos orgânicos e uma bandeira de ecologia, que é uma bandeira que, tanto eu como a Rose, quanto o restante da equipe também, somos alinhados, né? E, então, a gente procura divulgar sempre informações prioritariamente nessa linha, né? Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que, numa equação bem rápida, na medida que as pessoas se intoxiquem menos, né? Elas tenham mais saúde. E quando a gente fala em intoxicar, a gente fala não só em termos de alimentação, mas em termos também de pensamentos, de ideias, de comportamentos, né? Então, a ideia, de uma maneira geral, é essa, né? Rose, para ti, como é que está? Pois é, Carlos, a gente assumiu este jornal há um ano, né? E ele só nos trouxe coisas boas. Todas as pessoas que se aproximam, tanto a nossa equipe de trabalho, como os anunciantes, as pessoas que escrevem para o jornal, são pessoas que têm essa intenção de disseminar o bem, né? Tu falavas antes das pessoas serem responsáveis pelos problemas e não se sentir fora dos problemas, mas fazer alguma coisa realmente por uma sociedade melhor, para que as pessoas se entendam, para que a gente consiga resolver os problemas conversando, como tu falaste também. Então, esse é o nosso rumo, digamos assim, com essa proposta jornalística, que também ela se propõe, ela nasce dentro de uma multiplicidade que nós temos hoje de informação, as pessoas têm inúmeros canais que elas podem buscar e vão apreciar um ou outro, né? Mais para si do que todas as possibilidades que tem aí, né? É, estou falando aqui com a Rose, estou abrindo aqui e dando uma olhadinha no jornal, Bem-estar, qualidade de vida, quarto ano já? Quatro anos, mas é assim, nós estamos, nós encampamos o jornal aqui na cidade há um ano, né? Comemoramos agora em maio, inclusive com eventos ecológicos bem bacanas e que todos os leitores foram convidados a participar e nós estamos há um ano. Qual o diferencial que se estabeleceu foi que eu e a Rose somos jornalistas, né? E nesse último ano a gente tem imprimido uma marca bem local para o jornal, com produção de matérias locais e com uma apreciação de assuntos locais, né? Isso por quê? Para as pessoas entenderem, o jornal Bem-estar, ele é uma rede, ele pertence a uma rede de jornais que está presente hoje em vários estados do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, né? Então, nós trocamos muito informações entre nós. Então, por exemplo, matérias que nós já produzimos aqui na região, inclusive sobre alimentação orgânica, já circularam em outros jornais do país, né? E matérias que são produzidas em outros locais, então elas também vêm para a gente. É uma forma cooperativada também de lidar com a informação, né? Isso para a gente também reduz custos, vamos dizer, né? Do que ter que produzir todo o conteúdo do jornal por um grupo só, né? É uma forma de consórcio e de cooperação entre nós todos aí que somos da rede Bem-estar. Eu estou vendo aqui 10 mil exemplares. Onde é que vocês colocam esse jornal? Esse jornal, nós temos uma rede de distribuição, ele é distribuição gratuita, tá? Então, nós temos uma rede de estabelecimentos comerciais aqui em Caxias e um pouquinho também em algumas cidades da região e que tem lá um display e há uma distribuição de jornal. Então, toda a rede de alimentação orgânica, farmácias, centros de saúde, centros de terapias, e academias de ginástica, clínicas médicas. Então, na área central tem inúmeros estabelecimentos onde é possível encontrar gratuitamente o seu jornal. Ele é uma distribuição gratuita mesmo. A gente viu a Bem-estar aqui, inclusive, divulgando o nosso Circuito Brisa de Corridas, o Circuito Fuja do Estresse, Corra para a Saúde. Está aqui o banner, aqui atrás, aqui. É um projeto do Pro Esporte do Governo do Estado, apoiando aqui e desenvolvendo, junto com a Brisa Esportes, a PHD Guindastes, a Unicinos, a Florence, e entrando com o apoiador, a Vinícola Argenta lá, o Deunir Argenta, a turma lá em Flores da Cunha. Um belo de um evento e o bem-estar aqui nos ajudando nisso. Agradecendo já mais uma vez a Prefeitura de Flores da Cunha. Logo teremos lá, dia 19 de outubro, mais uma corrida lá do Circuito, lá em Criuva. 23 de novembro, em Farroupilha. E o jornal aqui, Bem-estar, Qualidade de Vida, nos apoiando, inclusive, aí, fazendo essa parceria conosco. Já há muito tempo divulgando matérias. Estou vendo, inclusive, para os gordinhos diabéticos aqui, eu estava vendo aqui, tem uma matéria, iogurte contra diabetes. Olha aqui, não tem que se cuidar, né? Os caras com pressão alta, diabéticos aqui, tem que se cuidar. Chocolate dá uma beleza isso aqui. O cara olha isso aqui, tem que ver o que dá para comer. Mas tem a chocolatezinha para os diabéticos também, né? É, os gordinhos estão sempre com algum problema aí, né? Entre vendedor da Herbalife e os caras dando remédio, é uma coisa maravilhosa. Tchê, bem-estar, o que nós encontramos aqui dentro? Entre outras notícias, a notícia do Circuito Brisa, né? Que, aliás, vocês estão de parabéns pela altíssima receptividade que o evento teve junto à população. Mas, principalmente, de parabéns por estarem promovendo a atividade física e o esporte como uma forma de saúde, né? Muito bacana, muito legal, parabéns mesmo. Outras notícias, né? Por exemplo, na edição de junho agora, entre as matérias locais que nós temos aqui de Caxias, uma matéria sobre algumas pessoas que são invisíveis na construção da cidade, embora suas obras estejam aí para todo mundo ver o tempo todo, ver e admirar, né? Por exemplo, agora, em julho, nós fizemos uma matéria sobre um grande artesão de pedras, né? Um cantareiro, que é o senhor José Zambon, que é responsável pela construção, entre outras obras ali, da parte de pedra do Monumento ao Imigrante, do próprio mapa da Itália, que nós temos aqui na cidade, de vários outros muros, né? Que a cidade tem, o muro aqui da Igreja de São Pelegrino, o pórtico do Zeberle, aí da Mansão do Zeberle, que é maravilhoso, né? Um trabalho de pedra exemplar, um trabalho de pedra que, antes de fazer a matéria, inclusive, eu nunca tinha olhado com tanta atenção, né? Através do neto dele, o Leandro Mafazioli, Zambon Mafazioli, que me mostrou detalhes, como, por exemplo, a dedicação dele em fazer molduras nas pedras, né? Nos monumentos. É um belo material. Acho que depois dessa matéria aí, eu, pessoalmente, nunca mais vou ver os trabalhos de pedra da cidade sem a admiração que isso requer, né? São os artistas, na prática, são realmente... São praticamente artistas, artesões de pedra, uma pedra basalto, que é uma pedra super dura, uma pedra difícil de trabalhar, e pessoas que trabalharam ela com tanta dedicação e que é uma alegoria aos construtores da cidade que são invisíveis nesse processo histórico dos 124 anos de Caxias do Sul, né? Bem, outras notícias, né? Sempre matérias na área de educação, né? Essa matéria, essa edição, a gente saiu com uma matéria ligada a relacionamento, até por conta aí do mês dos namorados, né? E tal. Rosi, complementa pra gente na área de saúde, na área de... Tá bem montadinha. Nós temos sempre um local que é a Agenda, que é uma participação, inclusive, gratuita, que as pessoas podem publicar ali palestras, cursos, a maioria são de graça, né? Participação gratuita, sobre saúde, sobre bem-estar, sobre realmente viver melhor, né? É, eu tô vendo aqui a circulação da Caxias, Antônio Prado, Favopira, Flores da Cunha, IP e São Marcos. É. Na região da Serra. A maioria é em Caxias do Sul, né? E nessas outras cidades fica mais nos estabelecimentos de alimentação orgânica, algumas academias também, tem uma distribuição. E nós temos, assim, um retorno fantástico, né? Das pessoas que realmente têm afetividade por esse veículo de comunicação, buscam o jornal pra levar pra escolas, pra levar pra entidades e gostam muito de partilhar, porque a gente diz hoje, ah, as pessoas não leem mais. Não é verdade para todos. Ainda há muita gente que gosta de ler, de se aprofundar nos assuntos e encontra no jornal Bem-Estar matérias mais aprofundadas e tal, que realmente ajudam essas pessoas também na sua vida. Então, rapaz, é que nós estamos aqui há mais de um ano, né? Que tu te falasse que já assumiram aqui. É um ano, gente. Um ano. Completo agora, hein? É. E fala sobre um tema fundamental. O que a gente fala aqui é... Para as próprias empresas é a mesma coisa. A gente fala em tecnologia, desenvolvimento, mas a gente fala de gente. E gente produz mais quando tem saúde. Sem saúde é só teoria. O resto não funciona. Tá mal, tu tá mal. Tu não consegue pensar melhor, tu não consegue produzir. Então, cuidar da sua saúde. É fundamental. E cuidar do ambiente onde você vive. Andar com gente boa. Gente que fica sempre achando problema, falando mal dos outros. Não soma nada. E é uma característica nossa aqui, inclusive. Tem gente que perde tempo o dia todo para falar dos outros. Cuida da tua vida, cara. Cuida da tua saúde, dos teus projetos. Desenvolve as coisas. Todo mundo sai ganhando. Ninguém gosta de estar do lado de gente negativa. Vamos mudar. Tem muita coisa boa para falar. Para que puxar as coisas ruins? As ruins vêm sozinhas. Vamos falar das coisas boas. É o que a gente faz aqui no Canal 4 Digital da NET. Como lá na Rádio Caxias. Como no site. Falar de coisas boas. De gente que constrói essa comunidade. Futuro do jornal, então, está garantido. Porque a gente está falando de coisas boas. De informações para melhorar a vida das pessoas. E trazer a bem-estar. O jornal bem-estar com qualidade de vida. Que é a coisa mais importante de qualquer assunto que a gente fizer. A gente vai falar em tecnologia. E a gente sempre diz aqui que a Pfizer, a Bayer, nenhuma dessas empresas criam um remédio tão bom que nem a amizade. Que nem o relacionamento. Não existe remédio melhor que isso. Então cuide. Preserve. Preserve os amigos. Ligue. Converse. Dê um abraço na nega velha em casa. Tu que é casado. Elogie os filhos. Coisas simples. Na prática a gente precisa. Quando a gente fala de esportes. Estamos falando aqui no circuito brisa de corridas. Um calção, um tênis, uma camiseta vai correr. Na prática é isso. Rico, pobre, médio, profissional, liberal. Qualquer um. Vai correr, cara. Vai caminhar. Vai cuidar de si. E esse eu acho que é o grande tema que a gente tem que fazer pra gente. Certo. Aproveita e convida os amigos pra correr junto. Ou pra caminhar. Pra quem tá fora de forma. É, eu tive uma apresentadora. Não entrei no meu mérito. Tu é feliz assim? Tá bem, né? Cuida da tua saúde pra tu não ter problemas de saúde. E fica feliz. Não existe um modelo. Tem que ser magro. Tem que ser, sei lá. Mas aproveite pra convidar os amigos, né? Pra correr. Aproveite também pra conviver. Pra fazer um exercício de simplicidade na vida. O que a gente chama muito hoje de simplicidade voluntária, né? Que é não só se desapegar de bens materiais como prioridade na sua vida, como também buscar uma vida mais simples, né? Eu sei que esse tipo de discurso vai ir contra o que o mundo comercial espera, né? Que é cada vez produzir mais, cada vez ampliar a produtividade e tal. Mas no fundo, no fundo, para além de ampliar a produtividade, de produzir, de vender, o que todo mundo quer é ser feliz. Ou pelo menos ser mais feliz, né? Exatamente. Então, vamos considerar que se a gente implementar um pouco mais de simplicidade voluntária na vida de todo mundo, a gente vai poder, talvez, produzir menos, talvez ganhar menos, gastar menos, mas trocar mais e ter mais tempo pra nos relacionarmos uns com os outros, pra cuidar da família, pra cuidar dos filhos, pra estar com os filhos, que no final é esse o objetivo que todo mundo quer por trás de toda essa busca, às vezes, desenfreada e inconsciente, né? Desculpa se parece alguma coisa de discurso, mas é só pra não perder o momento de reflexão, hein? Pra nós é importante, cada um tem a sua verdade e a sua maneira de ver o mundo. Eu só sei que quando dá problema que a gente vê o que é importante ou não. Quando tu perdeu a saúde, tu vai ver qual é a importância. Quando tu perdeu o amigo, tu vai ver. Então, quando a gente perde, é que a gente começa a valorizar as coisas. É uma característica humana isso. Tem gente que aprende a lidar com isso, tem outros que não. Por isso que existe um mundo em depressão aí, gente se matando pra tudo que é lado, porque não encontra o equilíbrio. Na prática é isso, o equilíbrio da gente. Por isso que, preserva, cuida da saúde, dos amigos, da família, coisa simples. Cuida aí da sua rua, do seu bairro, você já tá mudando o mundo. Deixa os outros fazerem o que eles quiserem. Cuida do seu projeto pessoal de vida. Rosso, uma mensagem pro nosso público aí, um pouquinho da bem-estar, desse trabalho também, junto com a Vera aí, fazendo uma coisa boa, trazendo notícias boas pro mercado. Eu queria deixar como mensagem, isso que vocês estavam falando, de buscar a felicidade, que a felicidade não existe pra ninguém sozinho, né? É um projeto coletivo. O nosso jornal bem-estar é um projeto coletivo. Tem uma rede de pessoas que trabalham nele, e uma rede de pessoas que trabalham nele em outras cidades. E é isso que a gente se propõe também, né? A busca dessa felicidade coletiva, começando por cada um de nós. É, tá aí a mensagem. Dona Rose, Dona Vera, era da minha aqui que a gente conhece, trabalha muito no mercado, sempre defendeu essa parte da ecologia, do meio ambiente, da qualidade de vida. E tem que ter gente assim, porque se não pega só a gente que lida com a área empresarial, quer resultado, quer câmbio, até porque é pela sobrevivência da estrutura que a gente montou. Não pode ter muita filosofia, né? Tem muito suor e trabalho, pra quem tá na empresa aqui, tem conta pra pagar todo dia, não dá pra fazer muita filosofia, tem que trabalhar. E a receita do sucesso é essa, levanta cedo, toma um banho, se veste e vai trabalhar, cara. Vai produzir, pra ti, pros outros, se cuide. Coisa simples, a Vera falou agora, simplicidade, mas a gente tem todo um trabalho pra fazer. Com gente de qualidade, se faz uma comunidade bem melhor. E aí E aí E aí